Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje eu vou apresentar pra vocês três autoras LGBT brasileiras que eu conheci esse ano e que vocês também deviam conhecer. Esse ano, meio que por coincidência, nos primeiros meses, eu acabei entrando em contrato com três autoras, todas elas da sigla LGBT, e que eu não tinha lido nenhum livro antes. Eu achei curiosa essa coincidência e achei que isso podia render um vídeo, então eu trouxe aqui pra vocês. Fiquei ainda mais feliz quando eu percebi que cada um é de um estado brasileiro, então a gente vai conseguir, pelo menos, dar uma diversidade aí pra nossa lista. Outra coisa que eu também acho que a gente pode adiantar nessa lista é que são três autoras que elas não se pegam a questão LGBT como temática principal. As suas personagens, elas são também LGBTs, mas elas possuem uma complexidade muito maior do que isso. A primeira autora que eu gostaria de falar com vocês é, então, a Monique Mauchère. Ela tem esse livro publicado, Flor de Gume. Esse é a primeira publicação dela, mas ela já tem contos publicados em outros veículos. E ela me enviou esse livro no ano passado, eu acabei lendo agora em janeiro. É um livro de contos curtos, mas que ele também pode ser lido como um grande romance. A personagem principal dele é sempre essa mulher, uma mulher bissexual, e que tem diversas relações familiares e afetivas ao seu redor, e que podem compor uma narrativa única. Acaba sendo uma narrativa que, de alguma forma, foge desse estereótipo de gênero em alguns momentos. A gente tem logo no primeiro conto essa personagem que traz a gente para um barco. Eu achei isso muito legal, porque é como se a Monique estivesse trazendo o próprio leitor para embarcar na história com ela, e ela vai conduzindo a gente para um espaço, na verdade, que é muito pouco explorado. Na literatura que chega, por exemplo, a mim em São Paulo, que é a do Pará, a Monique é paraense, e ela trabalha muito bem essa questão da fauna, da flora, dos conhecimentos, dos dizeres. A avó dela, que é uma artista também aqui nos contos, a gente sabe que esses contos, eles têm um quê de autobiográfico? E a gente tem essa avó que tem uma voz muito poética, porque ela tem dentro de si essa arte, que exala pelos poros e que inspira essa neta. Então a gente tem essas relações, que para além das relações sexuais e afetivas, são as relações familiares e de fortalecimento de vínculos, principalmente pelas mulheres, por esse viés de uma ancestralidade artística que vem dessa avó, que perpassa a mãe, e que por outro lado, é completamente ignorada, e muitas vezes até violenta, por parte do pai. A reação a essa produção artística, a reação a essa voz, essa tentativa de silenciamento dessa mulher. Esse livro é um livro que tem alguns gatilhos de violência contra a mulher, então eu já aviso desde o começo. E eu gosto muito como a Monique trabalha isso aqui, porque ela não reduz para a gente a duas posições que são muito comuns quando a gente fala de violência contra a mulher, em qualquer lugar, na verdade, né? É o lugar da pessoa raivosa e que perde a noção das coisas, ou o lugar da pessoa completamente bem equilibrada, que elaborou esse sentimento, que chorou e depois superou. Aqui a gente tem uma mulher que elaborou esse sentimento, mas que não deixa de justificá-lo, de falá-lo, de colocá-lo para fora e dizer o que pensa a respeito disso. A Monique finaliza o livro de um modo, assim, quase como uma bruxa jogando seus feitiços contra aqueles que lhe fizeram mal e não sem querer, né? Por vontade própria, com bastante desejo de fazer mal, inclusive. E isso, de uma forma ou de outra, é muito revigorante para mulheres que estão lendo, porque a gente sabe o quanto a gente sofre, né? E a gente sabe que é verdade que tem mulheres que se resignam naquelas lutas, que se resignam naquelas violências, porque não aguentam, porque não suportam mais, porque passaram muito por aquilo. E eu não acho que seja uma questão de culpabilizar essas mulheres, mas a gente fica sempre com aquele sentimento do porquê que ela não fez isso, porquê que ela não foi para fora, porquê que ela não foi para cima. E aqui, de alguma forma, a Monique nos dá isso nas palavras. O modo como ela elabora essa questão da violência é tão forte e é tão catártico para a gente ouvir, ler, seja como for, que, de alguma forma, dá um suspiro, né? Fala assim, a gente consegue, a gente vai em frente. Então, eu acho que apesar desse gatilho, eu acho que pode ser, inclusive, um livro muito interessante, né? para a gente pensar essa questão. Recomendo demais. Ele é, então, editado pela editora Gendaíra, no selo Ferina, que tem a edição da Jardim de Arraes. O livro conta com essas colagens da própria Monique. Ela é uma artista plástica também. Recomendo que vocês sigam ela no Instagram. Olha aqui, tem essas três aqui. Eu acho essa edição muito, muito bonita. E eu também acho muito bonito esse título, que, de uma forma ou de outra, se relaciona com essa questão que eu falei para vocês, da forma como ela elabora essa violência feita contra ela. Flor de Gumi. É flor e a espada, né? São dois lados de uma mesma estrutura. E que pode ser doce, e pode ser violenta, no mesmo ser. E eu acho que essa narradora, que perpassa todos os contos, tem em si essa característica. Então, me parece que o título ganha em significado quando você concluir a leitura. E eu acho que, de uma forma ou de outra, é assim que deve ser feito. A segunda autora que eu vou trazer aqui para vocês, então, vem direto de Minas Gerais. Eu já tinha lido um conto que está aqui nessa coletânea, em outra coletânea, que é, então, Cidinha da Silva, com esse livro, Ó Margem, Reinventos Rios, publicado agora pela editora Oficina Raquel. Esse livro aqui me foi enviado pela editora, e eu peguei ele para ler na Maratona Sáfrica, que rolou, né? Como eu fui uma das organizadoras, vou deixar aqui para vocês o vídeo com a minha tibiar, Esse aqui é um livro que ele me encantou desde o começo. Eu imaginava que eu fosse gostar dos contos da Cidinha, porque eu já tinha lido o conto que era o Bim Pretin, na coletânea Resistência dos Vagalumes, publicado pela editora Nossa, e que contém contos de diversos autores nacionais. Mas me impressionou muito, porque a Cidinha, ela conseguiu ser complexa em tantas temáticas, que me surpreendeu, porque é um livro curto também, se a gente parar para ver, é um livro curtinho. Ele já começa com uma carta da Maria Valéria Rezende, que foi escrita para ela constar no livro, e depois um prefácio do Paulo Scott, o autor de Marrom e Amarelo, que eu ainda não li, mas quero muito. A Maria Valéria Rezende fala sobre qual foi o impacto de ler esse livro no momento em que estavam tendo as manifestações por causa do George Floyd nos Estados Unidos, e de volta à pauta da questão racial na mídia mainstream, porque ela está sempre em pauta nas periferias, e como isso mexeu com ela, e só de ler essa carta da Maria Valéria Rezende, eu tinha vontade de chorar já. E se isso não tivesse brotado ali, teria brotado no primeiro conto, mas eu já falo dele. E aí logo depois a gente tem o prefácio do Paulo Scott. O prefácio do Paulo Scott é interessante, porque ele fala que ele gosta muito dos contos e tal, ele elogia, faz alguns comentários que eu concordo, mas ele vai, então, jogar a gente lá para o final do último conto, e dizer o quanto atual é aquele conto. Eu fiquei muito curiosa desde o começo, porque o título me parecia um pouco burocrático, talvez, e aí eu falei, bom, vamos ver o que esse conto guarda para a gente. E aí a gente começa o livro, e esse primeiro conto que eu li é um conto muito violento, é o conto Thriller, vejam o nome, porque ele vai falar sobre um garoto, que ele passa por uma violência na escola pública, por falta de segurança, por falta de diversas coisas, por carências reais da periferia brasileira, e ele também vai sofrer depois no hospital, sabe? Ele passa por uma quantidade de violências tão grande em momentos de tanta necessidade, e de direitos tão básicos, que você não tem como não se emocionar, assim, logo de cara com ele, sabe? E foi por isso que eu fiquei tão chocada, tão presa desde o início. E a gente vai ter diversos outros contos que trazem essas características de carências, marginalização, pobreza, mas os personagens da Cidinha não são personagens que estão em nenhum dos opostos, não são personagens designados, e também não são personagens que fazem mais do que qualquer um, que são super-heróis da vida real. Ela retrata pessoas múltiplas, e ela traz personagens muito interessantes, por exemplo, no Querubim Pretinho, vai falar de uma mulher que está fazendo o seu movimento de transição com cirurgia no SUS, ao mesmo tempo a gente tem outra personagem que parece ser lésbica ou bissexual, e que ela é aquele tipo muito comum nos bairros, né? Sempre tem aquela pessoa que mora na rua, que mexe nos lixos, ou que tem alguma função ali social, e que é conhecida por todos de alguma forma, ela é taxada de sapatão ali pela comunidade, ela também pouco se importa, fica ali colhendo suas latinhas, mas são personagens que trazem essas complexidades que são comuns a quem consegue observar o cotidiano, o real. Nesse último conto que o Paula Scott antecipa para a gente, é atualíssimo, e ele tem toda a razão, ela vai falar exatamente sobre uma briga pelo neoliberal espaço de fala, o lugar de fala. Ela vai falar sobre um debate dentro de uma universidade, entre um grupo de feministas brancas, de um professor negro, e como eles fazem uma dança para poder se colocar naqueles espaços que foram ocupados, e como existe em muitos momentos, grupos que tentam se utilizar de uma falsa ideia de que o lugar de fala é uma ferramenta de silenciação para poder silenciar aqueles que deveriam estar tendo espaço de fala. Ainda que não naquelas pautas, mas em outros. Ainda que não naquelas pautas, mas de outro modo. E que é proposto aqui pelo professor. Então, é um tema realmente muito atual. E a Cidinha da Silva, ela faz uma apresentação, um texto, que eu acho muito interessante, porque a gente sabe muitas vezes que as mulheres negras, como a Cidinha, elas ficam entre um debate do feminismo e do movimento negro, porque nenhum dos dois lados realmente abarcam toda a complexidade das mulheres negras ainda hoje. E aqui ela mostra para a gente exatamente isso, e ela diz assim, como as mulheres brancas estão tentando ceifar esses espaços em alguns momentos, e isso ela tem completa razão, acho que muitas vezes a gente viu isso acontecer, esse debate precisa ser aprofundado, precisa ser melhorado, precisa ser complexificado, para que a gente entenda que as pessoas têm os seus lugares de fala, mas isso não as impede de falar sobre tudo. E que a democracia é isso, a gente ter o maior número de pessoas em diferentes lugares de falas, falando sobre tudo, compartilhando e criando, e não a gente tentando silenciar o outro, isso é muito perigoso. A Cidinha fala disso muito bem aqui. Também achei curioso que tem uma parte aqui que ela vai falar mais de alguns personagens que realmente existiram, como o Wilson Simonal, e ela até entrevista uma mulher, e a mulher responde, né, ela nunca se diz Cidinha, mas a entrevistada, né, na interlocução, fala, ah, então Cidinha. Eu achei super divertido, foi como uma quebra da quarta parede, algo que eu não estava esperando no meio do livro, e foi uma gratíssima surpresa. Principalmente esse, porque eu já tinha lido algo da Cidinha, e eu gostei ainda mais do que eu li depois. Então fica registrada aí mais uma indicação. Por último, mas não menos importante, estou aqui com Um Dia Taparei Comigo, da Paula Fabrio. Esse livro aqui é publicação independente. A Paula é uma autora de São Paulo, e ela me enviou o seu livro. Esse livro foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2016, na categoria Romance. É o primeiro romance, digamos assim, o primeiro romance assumido, né, porque o livro da Monique, eu falei que pode ser lido como um romance, até como um romance de formação, mas ele é classificado como conto. E foi muito interessante a minha história com esse livro, porque eu recebi ele e eu lia a sinopse, e eu comecei a ler ele, porque eu achei que seria um livro super leve. A proposta dele, a sinopse, é falar de uma mulher que encontra alguns problemas familiares, e decide então sair numa road trip pela Europa com a namorada. De uma forma ou de outra, eu pensei um pouco em Todos Nós Adoráfamos Cowboys, e ainda que Cowboys tenha umas temáticas bastante leves e interessantes, ele é um livro tranquilo, né, de ler, né, eu acho que ele tem uma complexidade ali no debate, principalmente da bissexualidade, mas que ele não causa em você um nervosismo, uma ansiedade, e eu tava um pouco esperando isso dele, deste aqui, então um dia eu parei comigo. Eu estava completamente errada, e comecei a ler, e eu achei muito interessante, porque a gente tem também um protagonista que em nenhum momento se rotula, mas que a gente pode fazer uma leitura como bissexual, ou pelo menos monodissidente, né, ela com certeza se relaciona com pessoas de mais de um gênero aqui. E ela vai elaborando essas relações, a gente percebe também que ela é uma mulher não monogâmica, e eu adorei ver isso, porque a gente consegue ver nessa personagem uma responsabilidade emocional, um debate sobre responsabilidade emocional, que não é uma cartilha, né, eu não gosto nem um pouco quando os livros viram, coloca assim, ah, tem um relacionamento não monogâmico, vírgula, é preciso ter responsabilidade emocional, isso é muito chato, né, eu já falei, eu não gosto de livro que tenta ser didático, e aqui, na verdade, a Paula traz pra gente, em reflexões da própria personagem, essa elaboração, esse desejo de ser responsável emocionalmente com as pessoas com as quais ela lida ali, e eu acho isso muito bonito. E aí depois a gente vai descobrindo aos poucos, esse livro é todo feito de fragmentos, a gente vai e volta no tempo e no espaço, entre a viagem que a protagonista está realizando, o momento em que ela teve o problema familiar, e a gente vai, né, de um país pro outro, conforme esse tempo se desloca. O que acontece é que eu acabei descobrindo, e isso acontece bem no começo, não é um spoiler, que o problema familiar é que o pai vai realizar uma eutanásia, né, e quem é escolhida pra levar isso adiante é a nossa narradora. Isso aconteceu no passado da história, e foi isso que motivou a viagem dela. Então é uma questão muito mais pesada do que eu imaginava. E quando eu comecei a ler, também comecei a ler ele, pro Fevereiro Sáfago, que coloquei no canal, eu pensei que ia ser um livro tranquilo, e eu tava num momento, assim, bastante tensa, queria algo tranquilo, e aquela reflexão, aquela... o debate sobre a morte, sobre a escolha da morte, assim, me pegou muito forte, foi uma coisa que poucas vezes na vida aconteceu. E aí eu falei, bom, eu vou deixar ele um pouquinho de lado, e deixei. Passado um tempo, eu peguei ele, e eu li num dia metade dele. Tudo bem que ele é dividido em capítulos bastante curtos, então os fragmentos acabam dando muito espaço na página, o que faz um livro que também é curto, nenhum deles, acho que passa de 200 páginas, deixa eu ver aqui, esse aqui tem 180, nenhum deles é longo, mas esse livro aqui, curto, acaba sendo ainda mais curto por essa disposição da manchinha gráfica, mas eu li assim, rapidamente, eu percebi o quanto a Paula conversava comigo nas temáticas, a não monogamia, a monodissidência, a vontade de aproveitar alguns momentos da vida, quando ela fala sobre o carnaval, que saudade me deu do carnaval, esse livro, apesar de se passar na Europa, em alguns momentos ele é absurdamente brasileiro, pelas reflexões que essa narradora faz, ela também fala de literatura, do que ela está lendo, ela vai pontuando, e ao final a Paula deixou uma lista de livros citados, que alguns livros não são citados pelo nome, mas são trechos que são comentados, são autores que são mencionados, e ela deixou a lista de livros, eu achei isso muito massa, e foi um livro assim, que acabou me encantando, né, eu falei, olha só, foi uma experiência que ela foi interrompida e voltou, mas isso não estragou para a minha leitura, fez parte do meu processo de leitura, e de absorção das temáticas que esse livro estava propondo, existe uma coisa que me incomoda um pouco nesse livro, mas é uma questão de gosto, não de qualidade de escrita, ele é muito bem escrito, o que me incomoda é que eu pessoalmente não gosto de livros contemporâneos, que tem uma linguagem rebuscada como a desse, não é como se ela escrevesse como Shakespeare, ó, voz, cristais na janela, não é isso, mas ela usa algumas vezes um léxico um pouco menos informal, e ela usa também algumas construções de frases mais elaboradas, que algumas vezes, não empacava, não tropeçava, mas quando eu estava lendo, eu ficava, ah, se fosse um pouquinho mais informal, eu teria gostado, mas mais uma vez, é uma questão de gosto, não de crítica, porque ele é realmente muito bem escrito, só um gosto meu, e eu acho essa capa também muito legal, essa montagem, essa colagem. Então, fica para vocês a dica, vamos lembrar, da paraense, Monique Mauchère, com flor de gume, livro de contos, que pode ser um romance, editado pela Jandaira. Depois, temos, Ó Margem, Reinventos Rios, da Cidinha da Silva, essa autora mineira, publicada pela editora oficina Raquel, e por último, mas não menos importante, temos uma publicação independente, da Paula Fabio, com o Dia Toparei Comigo, Mulheres LGBT, nacional, publicadas independentemente, ou independentes, e que você tem que muito conhecer em 2020. Gente, vai na minha, sério, vai ser sucesso. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas três dicas, se gostaram, se inscrevam no canal, porque eu não abalheia com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, para não perder as próximas que eu vou trazer por aqui. Também avalia o vídeo, ajuda demais aqui na divulgação do canal, e dê uma olhadinha nos outros vídeos que eu deixo aí na tela, pode ser que eles te interessem também. É isso, um beijo, e até a próxima.